ó, 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 ó os trouxos escondendo aqui, mano, cês tá achando o que aqui, noé, redozeiro, noé, redozeiro, 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 redozeiro tururu, ruro fala aí galera, aqui é o Corvo trazendo mais um vídeo gameplay comentado e no vídeo de hoje vamos estar jogando aqui no mapa shipment Realizando O maior desejo De todo dozeiro Que é jogar no menor mapa possível E dar uma scamperada Então é isso aí que nós vamos fazer hoje Toma ele, vagabundos Beleza Vamos começar a jogar direito Aqui nessa porra Ó, ó, ó Ó os trouxos escondendo aqui, mano Você tá achando o que aqui? Nós é dozeiro, nós é dozeiro, nós é dozeiro Dozeiro, 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 dozeiro Aí fudeu Corre negada, não deu tempo Ai, mano, cada morte é uma desligada de controle Você tá, é louco, mano Dá foda, viu Ai, ai, ai Não, mano, esse mapa aqui sem jogar de resistência, velho Não tem como Resistência, resistência e resistência, piada Ó, tamo em primeiro aqui Já tá acabando a partida, né Porque é rápido pra caralho Ih Será que eu vou pegar uma finalzinha linda? Tomara, viu Nossa, errei feio agora Mano, 14 barra 6 Ai Nossa, mano do céu Não, 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 não Não, desculpa Valeu, falou Ai, 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 ai Eu tô correndo de fire Esse negócio não tá atirando rápido o suficiente, velho Na moral Olha isso Mata os caras Atimenta, hein Mano, nós vamos ter que fazer umas três partidas aqui No mínimo, velho Pra demonstrar o que é o mapa de verdade Não vai camperar, não Vai camperar, não É, vai sim, vai sim Desculpa, foi mal Pode ir Pode continuar aí Seu serviço Nossa, mano Nossa, mano Ai, esse mapa é muito bom Você já nasce tomando spawn Olha aí Olha que coisa linda Pô, essa Ah Ah, que mentira, mano Olha que cara cagado, velho Bora pra mais uma Olha só E é eu mesmo, mano É um, é dois É três É quatro Me dá aquele jumpzinho Da hora Vambora Mano Zona de conflito Imagina Imagina A bagunça que não vai ser, velho Como que você vai manter na zona? Me explique Te dou um desafio que é me explicar como, mano Ou, é que aquele tiro ali foi a queima-roupa, velho É pra ter matado Não tem condição de não ter matado Nossa, mano Que bagunça, velho Já tem que te meter com cinco kills, mano O que eu tô fazendo da minha vida? Nossa senhora Na moral, velho Tem que tá a um metro agora Vou camperar Vou camperar Vou camperar porque eu sou merda mesmo É, nem camperando não adianta Mas vamos lá Tamo dois barra cinco Mas tamo em primeiro Ai, meu Deus Ai, meu Deus Nossa, que headshot foi esse, velho Lá dos além, viado Reagrupar Beleza Nossa Nossa, os caras spawnaram aqui, mano Que isso Os caras Nossa senhora Esse spawn é muito zoado, velho Ó Inclusive tem cara spawnando aqui, ó Meu Deus Vamos dar aquela carregada aqui Que eu tô ferrado, velho Usar o EV Vambora Dois Não, 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 não Três Não, não, não Rouba não, rouba não Rouba não, safado Vambora minhas kills aqui, viado Nossa, eu quero kill, mano Mano Mano, eu quero kill nessa partida Me dá kill Muita kill Nossa, tô nem vendo o que tá acontecendo aqui Nossa senhora Mano, eu spawnei atrás do cara, mano Ô, sacanagem, tadinho Coitado, velho Na moral Tô puro assassino aqui Não sei nem o que tá acontecendo Não, aí não, né Aí não, né Camperar, não Aí não pode, né De bal Carrega Mata Corre Carrega Que vai ter uma galerona aqui Mata Não, não, não Mata Não, não, não Desculpa, desculpa, desculpa Desculpa Vamos dar o EV Mata É, eu acho que doze Não vara não, viu Tô com essa leve impressão Vamos pegar esse TG aqui do chão Varar esse Fudeu Deu não Mano, eu quero pegar a final de novo, velho Quero a final Ixi Esse aí tava preparado Não deu não Não deu não O cara deitou no chão Cagou, velho Mata aí, teammate Vai que é sua Nossa, tomei bala que não era pra mim Essa bala não era pra mim Acho isso Muito errado Aqui não Ai, se deu Nossa, mano Se dava tempo ali Ia ser foda Mano, ia ser muito da hora Cara, esse mapa é muito bom, velho Muita bagunça Muita confusão Isso aqui é mapa de Que é mapa de pegar quad, velho Com uma bala de sniper Os caras não sabem nem o que tá acontecendo Royals Que que é isso, mano Como que Como que uma bala dessa distância não mata, velho Taca logo a facosa na bunda desse cara Nossa, tomara que seja a final, velho Tomara que seja a final Porque foi lindo isso, cara Vamos continuar aqui no streak cabuloso, mano Sai, sai Ah Tem que ter os caras pra estragar, né Tem que ter os caras pra estragar, né Nossa, corre, negado Aqui tem muita gente Tem muito camper Isso sim, velho Olha, os caras só ficam atrás do barril, mano Tem que correr que nem retardado aqui nesse mapa Tem lógica, não Olha, eu tô correndo, tô em primeiro Os camper estão em que lugar? Nossa Essa foi feia Essa balinha foi muito errada Nossa Dozeiro Ixi, vai cair uma bomba aqui em mim É agora, mano Não caiu Nossa senhora Olha o tanto de kill, mano Olha o tanto de kill, mano Nossa, mano Como que não mata, mano Não tem condição, cara Não tem condição, cara Nossa Mano do céu Tá muito delícia, cara Olha isso Os caras não sabem o que que tá acontecendo, velho Tinha um trouxa ali Parece que morreu Que que é isso, cara Onde esses caras tão spawnando, velho Aqui não Ixi, Maria Olha esse cara aqui, mano Tá brisando aí, velho Os dozeiro é os melhores aqui, velho Os caras não sabem nem o que que tá acontecendo Só sai atirando pra tudo que é lado Hum, quase que eu faleci esse tempo Tinha que ter dado um jumpshot assim, básico ali Ia matar Ia ser da hora Aqui não Ai, ai, ai Mata teammate Corre, negado Vamos dar aquela carregada marota aqui Quero tacar uma facosa num cara, velho Mais uma, né Porque eu já matei um assim Nossa Eu entrei no meio do container dos malucos, velho Sou maluco mesmo Sou doido É agora, é agora É agora Não Nossa, o cara me viu, velho Esse dozeiro safado Putz, tá acabando o tempo, velho Vem, 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 vem Sai, sai, sai Nossa, mano Mano do céu Eu não consegui nenhuma quad, mano Nenhuma quad Olha que safada Esse cara era pra ter morrido também Tirinha queima roupa Tamo com 49 Quero zinguenda Quero zinguenda Só mais um, só mais um Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Só mais um, só mais um, só mais um Beleza Beleza, beleza Tô feliz, tô feliz, tô feliz 50 50 barra 32 Mano, segura Me segura Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like Se você quer mais vídeo nesse mapa Nesse negócio frenético Jogando de doze Correndo que nem um retardado Comenta aí pra mim E é nóis, mano Valeu Falou Ui Tchau 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 Tchau